Música Fala galera, sejam muito bem vindos para mais um vídeo do Rabinas do Mar Eu sou Alexandre Castro E hoje a gente vai fazer uma prévia sobre o Seahawks e Bills Um jogo muito importante para a Seattle nessa temporada Antes de lembrar você de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal Isso ajuda muito Se você ainda puder hypar o vídeo, isso ajuda mais ainda Lembrando que a gente tem essa prévia também lá no RabinasDomar.com E também siga a gente nas nossas redes sociais Bom, depois de três derrotas seguidas, o Seahawks venceram os Falcons Até de certa forma tranquilamente E agora voltam para casa para enfrentar os Bills Um jogo, talvez o jogo mais difícil do Seahawks na temporada Um time muito bom nas duas fases do jogo Um time muito bom na secundária, pass rush Um jogo corrido, um jogo aéreo Tem um baita quarterback Que está jogando muito bem esse ano Então assim, com certeza é um grande teste para os Seahawks Como vocês sabem, eu sou reconhecido por ser pessimista Mas dessa vez realmente é muito difícil para os Seahawks saírem com a vitória aqui O que eu penso É que se a gente conseguir fazer um bom jogo Contra os Bills Por exemplo, os Titans Que é um time que está muito mal Foram competitivos Não estou dizendo que eles iam ganhar dos Bills Fora de casa Mas manteram o placar apertado durante um bom tempo A defesa jogou muito bem Durante boa parte do jogo Então assim, ter esses momentos Sem apagões Um jogo consistente Eu acho que é mais interessante para a gente pensando No resto da temporada A gente não está disputando com os Bills Os Bills estão disputando o Super Bowl E a gente ainda não está nesse nível Pelo menos nessa temporada Beleza? Então vamos por aqui para algumas jogadas Que a gente separou Para falar sobre os Seahawks E os Bills Primeiramente a falácia do jogo corrido Eu vi muito analista Comentando que os Seahawks fizeram ajustes Na defesa no segundo tempo E pararam o jogo corrido dos Falcons Isso não passa de uma mentira Quem parou a defesa corrida dos Falcons Foi o ataque dos Seahawks Então uma vez que o time Abria uma vantagem Os Falcons se viram em uma posição Que eles não podiam correr Tanto com a bola Como eles correram no primeiro tempo Então eles foram limitados A basicamente 38 jardas No segundo tempo Por conta disso Então assim Não foi um mérito Da defesa terrestre dos Seahawks O que foi a defesa terrestre dos Seahawks Foi mais ou menos O que aconteceu nesse snap aqui Mesmo em condições de fazer uma jogada Nossa defesa Beleza que o Bidjan Robson É um grande running back Mas sempre errando algum tackle Sempre cometendo alguma gafe E aí A chegada do Ernest Jones É muito importante Porque ele é um upgrade gigantesco Nesse Nesse Tipo de jogada Em comparação com o Jerome Baker Inclusive Vai aparecer aí na tela Um cardzinho Para análise do Do Ernest Jones Que é um upgrade gigantesco A nossa defesa Os Bills correm muito bem com a bola O James Cook E o Ryan Dates São dois grandes running backs Eles tem um OL Muito forte Aqui por exemplo Eles colocam Seis OLs E ainda não está irem na linha Então é aquele time físico Nos dois lados da bola Mas aqui a gente está falando Do Do jogo Terrestre Então aqui Muito bloqueio Os duplos Até aquele estilo Meio Velha guarda E correr bastante Com a bola Sendo físico Então os Bills São um time muito forte Aqui o James Cook Faz uma corrida Aqui para 60 50 jardas Contra Os Dolphins Que não é uma baita Defesa Terrestre Mas aqui foi muito mérito Um bloqueio triplo E um bloqueio duplo Nos jogadores de milho de linha Cria um espaço gigante Para o James Cook E aí Não tem mais como Safety pegar E a touchdown Dos Bills O ataque dos Bills Também é muito criativo Em fazer coisas diferentes Ou seja O James Cook saindo para receber passe O Khalil Shakir Correndo com a bola Que é um coma Então assim É um time bem criativo Esse ataque Aqui a gente tem uma jogada É uma quarta descida Para os Bills E vejam quantas coisas diferentes O time faz Uma chips formation De um lado Teve um motion Do James Cook Parecendo que ele está mais se ajustando Para a proteção Aí tem mais um motion Do wide receiver Acho que é o Kurt Samuel Que também corre com a bola Ville Mesh E aí Parece que o Samuel Vai receber a bola Seria um screen para ele Mas O James Cook Está correndo uma rota aqui Escapando Né? Uma rota leak Para esse outro lado aqui E ele vai receber a bola Basicamente sozinho E aí correr para mais um touchdown Aqui foi um baita jogo Do James Cook Inclusive Só que não é só o James Cook Que vive o ataque Dos Bills O novato Kim Kuhlman É um cara extremamente atlético Né? Mais uma coisa que os Bills fazem bem É Simulize screams E Play action Né? Que é um jogo terrestre E é uma coisa que a defesa do Seahawks Compra muito Então aqui parece que eles vão correr É Vão para o jogo corrido Né? Tem uma formação bem pesada Aqui só um Mad Receiver Então mostrou isso para o ataque dos Titans A gente percebe que está todo mundo olhando para o backfield Aqui na defesa dos Titans Mas é um R.P.O. E o K.O.M. Não vai pegar essa bola Ele quebra um tackle E olha a dificuldade que é para alguém conseguir pegar ele depois que ele engata a terceira marcha Então é um ataque Então é um ataque bem criativo e explosivo com diferentes armas Vou falar em diferentes armas Aqui por exemplo a gente tem uma Mary Cooper Que chegou semana passada Que chegou até um touch down sem saber qual era chamado O que o K.O.M.A. precisou explicar para ele Então é mais uma arma aqui para a Buffalo, eles fingem aqui o toss, então já mexe a defesa, e aqui percebam como o Murray Cooper, um excelente corredor de rotas, conseguiu criar o espaço para ele, e faz uma bela recepção, então uma excelente arma aí para o arsenal do Josh Allen. E aqui tem o Dalton Kincaid, que já estava aqui nos Bills, então um baita wide receiver, que ele como um ex-receiver, aliando como um recebedor normal, os Bills fazem muito isso, alinham bastante ele aqui, ele faz o corte, lê o posicionamento do safety, viu que o safety está marcando... abaixando a distância, e aí ele faz o corte, e aí é o recebedor seguro, que consegue fazer essa recepção. Aqui novamente, aqui ele vai fazer uma recepção numa janela curtíssima, venceu o linebacker facilmente na linha de scrimmage, o safety vai chegar para ajudar, e ele vai receber já no cantinho da Cylon, quase sem espaço, então mais um recebeu seguro, né, para ser acionado aí pelo brasil forte do Josh Allen. Aqui uma coisa que o Josh Allen tem melhorado muito, são a questão dos turnovers, né, tomarem a decisão, aqui é uma segunda decida, então não tinha para que ele se desesperar, Aí tem mais um ponto, que é a boa hora dos Bills, ó, dá tempo para as rodas acontecerem, o Josh Allen navegar entre as suas leituras, e aí ele faz um passe tranquilo aqui para o Ty Johnson, e marcar um touchdown contra os Tattles. E do lado defensivo, os Bills tem um bom pass rush, o AJ, o Vanessa, o Gregory, o Sue, o Adolver, estão jogando muito bem, aqui é um Stunt, um TE Stunt, ou seja, a troca entre o tackle e o edge, e o espaço é criado, o guard não consegue prever isso, e o Gregor Jussou vai livre para cima do quarterback, tem que jogar a bola fora, que foi pressionado. A defesa também tem bons nomes, é, o Charles Bernard com o linebacker, apareceu algumas vezes no injury report, mas a secondaire também tem uma boa peça, lembrando que a gente tem um risco de ir para o jogo sem o de quem é a casa, e aqui o Chris Bainford, que é um baita corner, ajudando aqui nessa, nessa interceptação para o time dos Bills. O time dos Bills também, como eu falei, não tem muito físico no Astrum de Shaders, tanto para o jogo corrido ofensivo, mas também para o jogo corrido defensivo. Então aqui o Port vai correr, mas ele já não tem um além, esse é que você tecle bem o espaço, e aí dá espaço para o Smooth, vir aqui livre, né, no backside da jogada, fazer o tecle para a perda de jato, então é uma defesa bem agressiva e forte. Bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um torcedor no Vitória do Sinks, um grande abraço, EcoRocks. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.